Primeiro da fila, primeiro da turma, não o aluno, o mestre, o craque, que todo perna de pau gostaria de ser. Júnior é assim, nem oito, nem oitenta, oitocentos jogos, vestindo a camisa do Flamengo. Bola pra direita, Charles cruza, Gaúcho faz um a zero de cabeça. Corner na esquerda, Júnior cobra, Gotardo desvia, Rogério faz dois a zero. Um é pouco, dois é bom, três tá demais. Júnior para Gaúcho, para Paulo Nunes, para Júlio César, olé, muita classe nesse terceiro gol. No intervalo, Júnior recebe uma placa do clube em homenagem a tanto tempo de Flamengo. Tenho prazer em fazer isso, acho que talvez seja a única coisa que me move ainda justamente a não ver sacrifício em concentrar, em jogar, viajar, todas essas coisas. É dando que se recebe, que Júnior dá e recebe pontapés. Recebe cartão amarelo. Dá dribles nos adversários. Júnior deita e rola. Para um final feliz, faltava o gol. Júnior bate a pauta, mas Brigatti estraga prazeres, bota a córnea. Não tem problema, esse não é o final de Júnior e essa história já é feliz há muito tempo. Tchau. Tchau.